A Maurício Júnior, o Pé do Pai O Brasil apaixonado, a Maurício Júnior ao vivo Para ouvir e amar Está roendo o peito, sobra no meu peito Está difícil suportar essa solidão Está batendo acelerar o meu coração Isto é paixão, isto é paixão No meu coração Eu já tentei te esquecer Mas não consegui Está difícil levar a vida Sem você aqui Sem seu amor, eu juro, querida Estou enfraquecendo Se você não voltar Por Deus, minha vida Vou acabar morrendo Está roendo o peito, sobra no meu peito Está difícil suportar essa solidão Está batendo acelerar o meu coração Isto é paixão, isto é paixão No meu coração No meu coração Eu já tentei te esquecer Mas não consegui Está roendo o peito, sobra no meu coração 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 Oh, radialista de todo o Brasil Braço do Amaldi Júnior Amaldi Júnior Amaldi Júnior O pé Meu pai Oh, meu povo apaixonado Um abraço do Amaldi Júnior Ai Eu vou virar mais um copo de cerveja Eu vou beber pra matar minha tristeza Eu só penso nela Não tem outra saída Ela marcou pra sempre É a mulher da minha vida Eu hoje vou falar Que muitas vezes Eu chorei pra não te ver chorar Eu hoje vou dizer Quantas vezes Eu sofri pra não te ver sofrer Me fez acreditar Que pra sempre ia me amar E nunca ia me deixar Veja só o que me fez Bateu asas e voou Estou sozinho outra vez Hoje eu vou embriagar Estou chorando Estou pedindo pra você voltar Eu hoje vou chamar Eu hoje vou chamar Não gritação não Pra cidade inteira escutar Me fez acreditar Me fez acreditar Que pra sempre ia me amar E nunca ia me deixar Veja só o que me fez Bateu asas e voou Estou sozinho outra vez Então eu vou virar Mais um copo de cerveja Eu vou virar Mais um copo de cerveja Não vou beber Pra matar minha tristeza Eu só penso nela Não tem outra saída Ela marcou pra sempre É a mulher da minha vida Eu hoje vou falar Que muitas vezes Eu chorei pra não te ver chorar Eu hoje vou dizer Quantas vezes Eu sofri pra não te ver sofrer Me fez acreditar Me fez acreditar Que pra sempre ia me amar E nunca ia me deixar Veja só o que me fez Bateu asas e voou Estou sozinho outra vez Hoje eu vou embriagar Estou chorando Estou pedindo Pra você voltar Eu hoje vou chamar Eu hoje vou chamar Não gritar seu nome Pra cidade inteira Escutar Me fez acreditar Me fez acreditar Que pra sempre ia me amar E nunca ia me deixar Veja só o que me fez Bateu asas e voou Estou sozinho outra vez Então eu vou virar Mais um copo de cerveja Mais um copo de cerveja Mais um dia que eu bebo Por ela Mais uma noite que eu durmo Sem ela Tudo que eu vou fazer Não vejo outra saída Ela está sempre presente Aqui na minha vida Meu Deus Me diga o que eu fazer Depois de tanto amor Ela me faz sofrer Meu Deus Estou ficando louco Por essa mulher Eu estou morrendo Eu estou morrendo aos poucos Mais um dia que eu bebo Por ela Por ela Mais uma noite que eu durmo Sem ela Sem ela Tudo que eu vou fazer Não vejo Não vejo outra saída Ela está sempre presente Aqui na minha vida Me diga o que eu fazer É por ela É por tanto amor Ela me faz sofrer Ela me faz sofrer Vai arrumar Ai Brenoceves.net A Maury Júnior Ofera do Bailão Ai Se você está meio desanimado, só anda triste e meio lagado Se você está meio desanimado, só anda triste e meio lagado Presta atenção no que eu vou te falar, se você seguir sua vida vai melhorar Presta atenção no que eu vou te falar, se você fazer sua vida vai melhorar Por onde for você vai bem arrumado, pra fazer bonito onde você chegar Pra onde for você vai bem arrumado, pra fazer bonito onde você chegar Você tem que pegar e se cuidar mais Você tem que pegar e se cuidar o tempo inteiro Na sua vida nunca vai faltar dinheiro Você tem que pegar e se cuidar mais Você tem que pegar e se cuidar o tempo inteiro Na sua vida nunca vai faltar dinheiro Se você está meio desanimado, só anda triste e meio lagado Se você está meio desanimado, só anda triste e meio lagado Presta atenção no que eu vou te falar, se você seguir sua vida vai melhorar Presta atenção no que eu vou te falar, se você fazer sua vida vai melhorar Por onde for você vai bem arrumado, pra fazer bonito onde você chegar Pra onde for você vai bem arrumado, pra fazer bonito onde você chegar Você tem que pegar e se cuidar mais Você tem que pegar e se cuidar melhor Você tem que pegar e se cuidar melhor Você tem que pegar e se cuidar direito Você tem que pegar e se cuidar o tempo inteiro Você tem que pegar e se cuidar direito Você tem que pegar e se cuidar o tempo inteiro Na sua vida nunca vai faltar dinheiro Ai, meu irmão Que boa A Mauri Júnior Viva Prendoc10.net Olha os outros E dá lugar pra ter ladrão Só tá aumentando a feia situação E dá lugar pra ter ladrão Só tá aumentando a feia situação Cê olha pra frente tem ladrão Cê olha pra trás tem ladrão Se vacilar o tempo inteiro Vem o ladrão e rouba seu dinheiro Segunda Vem a ladrão É não ficão O meu irmão é uma correria É aquele barulhão O trem tá feio e não tá bonito não Já tem ladrão roubando de ladrão O trem tá feio e não tá bonito não Já tem ladrão roubando de ladrão E dá lugar pra ter ladrão Só tá aumentando a feia situação E dá lugar pra ter ladrão Só tá aumentando a feia situação Você olha pra frente tem ladrão Você olha pra frente tem ladrão Você olha pra trás tem ladrão Socorro! 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 Você vai gostar Você vai gostar Você vai gostar Eu vou te dar uma comida Você vai querer voltar Você vai gostar Você vai gostar Eu vou te dar uma comida Você vai querer voltar O meu tempero é diferente Dificio de se encontrar Ninguém te dê uma comida Do jeito que eu vou te dar O meu tempero é diferente Dificio de se encontrar Ninguém te dê uma comida Do jeito que eu vou te dar O meu tempero é diferente Eu vou levar você pra comer na minha casa, já levei com muita gente pra comer lá Eu vou levar você pra comer na minha casa, já levei com muita gente pra comer lá Ai, a Maurizinha ao vivo Ei, eu sou um cozinheiro de primeira Ei, vamos lá em casa, vamos levar você pra comer lá Eu vou levar você pra comer na minha casa, já levei com muita gente pra comer lá Eu vou levar você pra comer na minha casa, já levei com muita gente pra comer lá Você vai gostar, você vai gostar, eu vou te dar uma comida, você vai querer voltar Você vai gostar, você vai gostar, eu vou te dar uma comida, você vai querer voltar O meu tempero é diferente, difícil de se encontrar, ninguém te dê uma comida do jeito que eu vou te dar Meu teteiro é diferente, difícil de se encontrar Ninguém te deu uma comida do jeito que eu vou te dar Eu vou levar você pra comer na minha casa Já levei, foi muita gente pra comer lá Eu vou levar você pra comer na minha casa Já levei, foi muita gente pra comer lá Vamos lá em casa, vamos PrendoCVs.net Vou levar você pra comer lá em casa Ah, Maurício Júnior Ô, Fé Vai, vai, vai Ai Ô, galera Eu tô vendendo ovo Quem quer comprar? Vem aqui ver meus ovos Só ovo de qualidade Ai Agora eu sou comerciante Tô vendendo ovo Quem quer comprar pode chegar pra cá Agora eu sou comerciante Tô vendendo ovo Quem quer comprar pode chegar pra cá Arrumei um caminhão Pra levar os ovos E botar na mão de quem comprar A estrada tá muito ruim Por isso o motorista Tem que andar mais devagar Vai devagar Se não cê quebra meus ovos Vai devagar se não cê quebra meus ovos Vai devagar se não cê quebra meus ovos Vem aqui Vem aqui Cê vai gostar Tem que andar mais devagar Vai devagar se não cê quebra meus ovos Vai devagar se não cê quebra meus ovos Vai devagar se não cê quebra meus ovos Quem quer comprar chega pra cá meu povo Vai devagar se não cê quebra meus ovos Vai devagar se não cê quebra meus ovos Vai devagar se não cê quebra meus ovos Quem quer comprar chega pra cá meu povo Chega pra cá, vem dar uma olhadinha nos ovos Sem compromisso, é ovo de primeiro Simbó! Olha quem quer comprar ovo, eu tô vendendo, viu? Vem aqui ver meus ovos Simbó! Ai! Vem no cds.net A Maurício Oferto Vai Onde está a mulher que eu mais amo na vida? Foi embora e deixou no meu peito uma grande ferida Em vez ela não me deixou Nem motivo Por que me abandonou? Por que me abandonou? Por que me abandonou? Diz pra mim Onde foi que eu errei? Se eu te deixei? Se eu te deixei faltar amor Tenho medo que arrumou outra pessoa E até já te conquistou E até já te conquistou Me mandou uma mensagem por Deus Por favor Diz pra mim Diz pra mim que ainda é meu O seu amor Diz pra mim que ainda é meu Diz pra mim que ainda é meu Diz pra mim que ainda é meu Ao menos você me deve Diz pra mim 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 Por Deus, ela não me deixou Nem motivo, por que me abandonou Diz pra mim, onde foi que eu errei Se eu te deixei faltar amor Vem o medo que arrumou outra pessoa E até já te conquistou Me manda um ameaça, que por Deus, por favor Diz pra mim que ainda é meu, o seu amor Vê se me liga Não se esqueça de mim O carente, sem o seu amor Vou chegar no fim Vê se me liga Ao menos você Tô doente, sem o seu amor Eu tô muito mal Música Eu tentei Mas não consegui Ficar sem você Você aqui Eu tentei Mas não consegui Ficar sem você Você aqui Vem, meu amor Vem tirar a dor Que está me matando Vem, minha querida Vem, minha querida Eu prometo te amar O resto da vida Vem, meu amor Vem tirar a dor Que está me matando Vem, minha querida Eu prometo te amar O resto da vida Pra ouvir, minha querida Eu tentei Mas não consegui Ficar sem você Ficar sem você Vem, minha querida Eu prometo te amar Eu prometo te amar O resto da vida Vem, meu amor Vem, meu amor Vem tirar a dor Que está me matando Vem, minha querida Eu prometo te amar O resto da vida Vem, minha querida A Mauri Júnior Vem, meu amor Oh, galera apaixonada Do Brasil Um abraço Prenocedês.net A Mauri Júnior O pé Do país Simbom A Mauri Júnior A Mauri Júnior Ao vivo Vai, 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 vai Olha o balanção Eu vou ter uma fábrica Que tá dando certo Eu tô com muitos funcionários Pra poder fazer entrega Tamo junto no trabalho Estamos pelo no serviço O que eu estou vendendo É capa de chifre Se leva chuva Pode ferrujar Se leva sol Pode se queimar Chega pra cá Vamos comprar Capa de chifre Que você vai precisar Chega pra cá Já tá quase acabando Capa de chifre Que você tá precisando Chega pra cá Vamos comprar Capa de chifre Que você vai precisar Chega pra cá Já tá quase acabando Capa de chifre Que você tá precisando Ei você, compra aqui ó, capa de chifre Um real cada capa de chifre, na promoção Você não quer não é? Quando você precisar já acabou Eu montei uma fábrica, que tá dando certo Eu tô com muitos funcionários, pra poder fazer entrega Estamos juntos no trabalho, estamos firmes no serviço O que eu estou vendendo, é capa de chifre Se leva chuva, pode ferrujar, se leva sol, pode se queimar Chega pra cá, vamos comprar, capa de chifre que você vai precisar Chega pra cá, já tá quase acabando, capa de chifre que você tá precisando Chega pra cá, vamos comprar, capa de chifre que você vai precisar Chega pra cá, já tá quase acabando, capa de chifre que você tá precisando Ei, não fica com vergonha não, vou botar na saco ali uma capinha de chifre pra você Pega aqui, pega Leva, leva aqui pro seu vizinho também, aproveita a promoção Capa de chifre, quem quiser pode chegar pra cá Estamos vendendo a um real cada capa de chifre Vem no cds.net A Mauri Júnior O cara não vai Oh galera apaixonada do Brasil Um abraço da Mauri Júnior Deixe o tempo passar Vai ser devagar Eu vou arrumar outra pessoa Pra ocupar o seu lugar Chorar não faz sentido Não vale a pena nem lembrar Pois quem for embora Nunca mais vai voltar Vai ser devagar Vai ser devagar Eu vou arrumar outra pessoa BrinoCBS.net Vai ser devagar Se for pecado, Deus tem boa Vai ser devagar Se for pecado, Deus tem boa Oh amigo, radialista E fãs do Mauri Júnior De todo o Brasil Aquele abraço Oh paixão Oh paixão Oh adiós Deixe o tempo passar Vai ser devagar Eu vou arrumar outra pessoa Pra ocupar o seu lugar Chorar Chorar não faz sentido Não vale a pena nem lembrar Pois quem for embora Nunca mais vai voltar Nunca mais vai voltar Vai ser devagar Vai ser devagar Eu vou arrumar outra pessoa Vai ser devagar Se for pecado, Deus tem boa Se for pecado, Deus tem boa Vai ser devagar Se for pecado, Deus tem boa Oh paixão Oh paixão Galera apaixonada do Brasil Abraço Estamos juntos Abraço Abraço Júnior Antes de ir embora Me dê ao menos um abraço Antes de me dizer adeus Antes de me dizer adeus Olha aqui nos meus olhos e me diz Onde foi que eu errei Quando for sair por aquela porta Me dizer que nunca mais vai ter volta Destruiu minha vida Os sonhos meus Por onde você for passar E tiveres fim E te machucar E se arrepender E querer voltar Eu estarei aqui Pra te esperar Oh, Goiás Braço do Maurício Júnior Pra ouvir E amar Ai Quando for sair por aquela porta E me dizer que nunca mais vai ter volta Destruiu minha vida Os sonhos meus Por onde você for passar E tiveres fim E te machucar E se arrepender E querer voltar Eu estarei aqui Pra te esperar Ai Pra ouvir E amar A MAURI Júnior Ao vivo A MAURI Júnior 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 Você foi embora O que é que eu vou fazer Se eu não tenho mais pra te chamar De meu bebê A MAURI Júnior 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 Porque eu te amo A MAURI Júnior A MAURI Júnior A MAURI Júnior A MAURI Júnior Vem meu bebê Vem me ver Eu não fico sem você Oh, paixão! Dança, mulher alada! Ai! Vai! Tchau, 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 tchau A MAURI Júnior A MAURI Júnior O pé do barulho Ai! Vai! Tchau, tchau, tchau Ei! Você! Que tá me olhando de lá? Parece que você é A MAURI Júnior É desse jeito, é desse jeito, não Não aguenta, pode sair correndo É desse jeito, é desse jeito, não Não aguenta, pode sair correndo É desse jeito, é desse jeito, não Não aguenta, pode sair correndo É desse jeito, é desse jeito, não Não aguenta, pode sair correndo A MAURI Júnior A MAURI Júnior A MAURI Júnior A MAURI Júnior Quando toca Bossa e logo é no doze A MAURI Júnior A MAURI Júnior É pra dançar gostoso A Mauro Júnior quando toca bate logo é nos outros Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? O que? Os homens tem que ser mandado é pelas mulheres Eu gosto! Os homens na verdade tem que ser mandado mesmo é pelas mulheres Se não aguentar pode sair corrente, se é desse jeito, é desse jeito nem Se não aguentar pode sair corrente, se é desse ponto net Os homens tem que ser mandado pelas mulheres Alô mulherada, dá um grito! Vamos ouvir o grito da mulherada Alô mulherada! Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Os homens tem que ser mandado é pelas mulheres Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Os homens tem que ser mandado é pelas mulheres E é desse jeito, é desse jeito nem Se não aguentar pode sair corrente Se não aguentar pode sair corrente É doce o jeito, é doce o jeito não, se não uma boeta pode sair correndo É doce o jeito, é doce o jeito não, se não uma boeta pode sair correndo Ah, Maurício, ô, pera, não vai De novo Uma cunhada minha está meio doentada, eu acho que foi comida, ainda foi de uma cervejada Uma cunhada minha está meio doentada, eu acho que foi comida, ainda foi de uma cervejada Uma cunhada minha está meio doentada, eu acho que foi comida, ainda foi de uma cervejada Uma cunhada minha está meio doentada, eu acho que foi comida, ainda foi de uma cervejada Um amigo meu levou ela pra comer na casa dele, churrasco temperado, arroz bem caprichado e um sajãozinho solteiro Um amigo meu, lembrou ela pra comer na casa dele Churrasco temperado, arroz bem caprichado e um feijão de um tropeiro Ela não quis comer, só ficou bebendo, ele não quis beber Sabe igual comendo, ela não quis comer, só ficou bebendo Ele não quis beber, só ficou comendo, ela não quis comer Só ficou bebendo, ele não quis beber, só ficou bebendo Ela não quis comer, só ficou bebendo Ela bebendo e comendo a noite inteira, o bicho passou mal Ela não quis comer não, ficou bebendo E ela a noite toda só comendo, comendo, comendo E ela bebendo, e ele ensina comendo Ela churrasca Tem uma cunhada minha que está meio doentada Um amigo meu, levou ela pra comer na casa dele Churrasco temperado, arroz bem caprichado e um feijão de um tropeiro Um amigo meu, levou ela pra comer na casa dele Churrasco temperado, arroz bem caprichado e um feijão de um tropeiro Ela não quis comer, só ficou bebendo Ela não quis beber, só ficou bebendo E eu fico menos nesse vai a noite inteira Vai, 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 vai Segura só, pô, 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 pô Vá, brindocedês.net A Maurício Júnior, o pé, pô, 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 pô Ai, dança É, esse cabra é muito bom Ele é capaz de tirar a roupa E dar pra qualquer um Homem do coração bom Conheço um cara que é pra lá de bom Nunca tinha visto um cabra bom assim Conheço um cara que é pra lá de bom Ele é legal, é muito bonzinho É capaz de tirar a roupa do corpo e dar pra qualquer um Ele é legal, é muito bonzinho É capaz de tirar a roupa do corpo e dar pra qualquer um Um dia desse eu fui com ele lá no banco da praça Chegou um cara pedindo ajuda Ele ouviu tudo de cabeça a parte Quando o Menor esperava isso aconteceu Ele tirou e deu pro cara lá no meio da praça Quando o Menor esperava isso aconteceu Ele tirou a roupa e deu pro cara lá no meio da praça Ele deu pro cara lá no meio da praça Eu fiquei distante Olhando tudo meio sem graça Ele deu pro cara lá no meio da praça Eu fiquei distante Olhando tudo meio sem graça Conheço um cara que é pra lá de bom Eu nunca tinha visto um cara que é pra lá de bom Eu nunca tinha visto um cara que é pra lá de bom Eu nunca tinha visto um cara que é pra lá de bom Eu nunca tinha visto um cara que é pra lá de bom Ele é legal, é muito bonzinho É capaz de tirar a roupa do corpo e dá pra qualquer um Um dia desse eu fui com ele lá no banco da praça Chegou um cara pedindo ajuda Ele ouviu tudo de cabeça a parte Quando o Menor esperava isso aconteceu Ele tirou e deu pro cara lá no meio da praça O Menor esperava isso aconteceu Ele tirou a roupa e deu pro cara lá no meio da praça Ele deu pro cara lá no meio da praça Eu fiquei distante Olhando tudo meio sem graça Ele deu pro cara lá no meio da praça Eu fiquei distante Olhando tudo meio sem graça A Maury Júnior Vamos lá O fera do bar Vemora, Maury Simbora Vai, 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 vai que tá buru A Maury Júnior ao vivo Brilhocindes.net Eu era cabeludo, veja só o que aconteceu Começou a cair todo o cabelo meu Eu era cabeludo, veja só o que aconteceu Começou a cair todo o cabelo meu Eu era cabeludo, veja só o que aconteceu Começou a cair todo o cabelo meu Eu era cabeludo, veja só o que aconteceu Começou a cair todo o cabelo meu Eu preocupado foi no doutor Ele me receitou um remédio bom O problema é meu Estou usando o meu cabelo, tá crescendo Está nascendo tudo o que perdeu Agora eu tô com menos careca Com menos careca Com menos careca Agora eu tô com menos careca Com menos careca Com menos careca Agora eu tô com menos careca Com menos careca Com menos careca Agora eu tô com menos careca Meu cabelo cresceu O remédio resolveu Todo problema meu Ai Quero convidar aqui o meu amigo Vou lá do programa do Ratinho, do SBT, o meu companheiro, Bacidildo. Chega em mães, garoto. Olha quem tá ali dançando, rodela. Ai, é nóis, garoto. Eu era clave-ludo, veja só o que aconteceu. Começou a cair todo o cabelo meu. Eu era clave-ludo, veja só o que aconteceu. Começou a cair todo o cabelo meu. Eu era clave-ludo, veja só o que aconteceu. Começou a cair todo o cabelo meu. Eu era clave-ludo, veja só o que aconteceu. Começou a cair todo o cabelo meu. Eu me preocupado, fui no doçou, ele me rejeitou. Um remédio bom, o problema meu. Eu tô de burra, meu cabelo tá crescendo. Está nascendo tudo o que perdeu. Agora eu tô com menos careca, com menos careca, com menos careca. Agora eu tô com menos careca. Com menos careca, com menos careca. Agora eu tô com menos careca. Eu continuo com menos careca. Agora eu tô com menos careca. Meu cabelo cresceu, o remédio resolveu. Todo problema meu. Oh, Amarim Júnior! Eu também tô com menos careca. Ah, meu Deus! Eu sou como você, Amarim. Tô com menos careca, mas tá tudo bem. Um abraço a Mauri, do Patinio e toda a galera lá de São Paulo. Amarim Júnior! 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 Mas é muito grande a minha frisão A vontade que eu tenho É de vender tudo e voltar pro meu sertão Eu estou cantando Mas é muito grande a minha frisão A vontade que eu tenho É de vender tudo e voltar pro meu sertão Alô Brasil, Maurício Júnior, Alvico Devemos agradecer a Deus pela nossa vida Eu nasci aqui É que nunca esqueci Tive momentos bons Muitas alegria Ai, ai, ai meu Deus Aqui eu era feliz e não sabia Ai, ai, ai meu Deus Aqui eu era feliz e não sabia Hoje estou na cidade Mas não tenho sossego, não Tanta saudade que eu sinto Da escolinha, lá do meu sertão Eu estou cantando Mas é muito grande a minha frisão A vontade que eu tenho É de vender tudo e voltar pro meu sertão Essa é a minha homenagem Ao trabalhador rural Ao homem do campo O homem da roça Das fazendas O povo do campo São pessoas Humildes e simples Que não tem maldade no coração Abraço do Amaury Júnior E que Deus abençoe Abraço do Amaury Júnior O fero do Amaury Júnior Ai, meu povo apaixonado Abraço do Amaury Júnior Cantor mais apaixonado do Brasil Se ela não voltar Tudo que eu tô dizendo Eu vou beber veneno Por causa desta mulher Eu já sofri, já chorei Eu já passei muitas noites Um clara esperando E ela não veio Se quem ama ou não voltar Já sei o que vou fazer Vou meter pinga na cara Eu vou beber até morrer Se quem ama ou não voltar Agora o que eu vou fazer Meu remédio é chorar E beber de bar em bar Eu tô Numa sofrência danada Eu tô Num sofrer tão danado Vai, seu foneiro Ai, meu amor Oh, paixão Essa mulher não voltar Eu vou apaixonar Oh, da Brasil Oh, sofrer Meu Deus do céu Ai, meu amor Se ela não voltar Tudo que eu tô dizendo Eu vou beber veneno Por causa desta mulher Eu já sofri, já chorei Eu já passei muitas noites Em clara esperando E ela não veio Se quem ama ou não voltar Já sei o que vou fazer Vou meter pinga na cara Eu vou beber até morrer Se quem ama ou não voltar Agora o que eu vou fazer Agora o que eu vou fazer Meu remédio é chorar Eu vou beber E beber de bar em bar Eu tô Numa sofrência danada Eu vou Eu vou Não sofrer tão danado Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ô, garçom Bota uma pra mim aí, garçom Fala daquela que matou Guarda Ô Guarda PrimoCbz.net 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 Ô, galera Tá na hora de ir embora Bora pagar a conta Bora Tá na hora, tá na hora Tá na hora de ir embora Vamos todos pagar a conta Pegar o beco e sair fora Tá na hora, tá na hora Tá na hora Tá na hora, tá na hora Tá na hora de ir embora Vamos todos pagar a conta Pegar o beco e sair fora E lá, e lá, e lá, e é Oh, oh, oh E lá, e lá, e é Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e é Oh, oh, oh A festa foi muito boa, pra mim e pra você Oh oh oh, Ila, Ila, Iê Oh oh oh, Ila, Ila, Iê Oh oh oh, a festa foi muito boa, pra mim e pra você Tá na hora, tá na hora Tá na hora de ir embora Vamos todos pagar a conta Pegar o beco e sair fora Tá na hora, tá na hora Tá na hora de ir embora Vamos todos pagar a conta Pegar o beco e sair fora E lá, e lá, e lá, e ê Oh, 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 e lá, e lá, e ê Oh, 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 e lá, e lá, e ê Oh, 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 onde tem mulher bonita Aí eu dou valor E lá, e lá, e lá, e ê E, 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 e lá, e lá, e ê E, 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 e lá, e lá, e ê E, 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 e a festa foi muito boa Pra mim e pra você E lá, e lá, e lá, e ê Oh, 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 e lá, e lá, e ê Oh, 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 e lá, e lá, e ê Oh, 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 a festa foi muito boa Pra mim e pra você Ai, vamos embora, gente, ei Valeu, galera Um abraço pro Amado Júnior Foi muito bom cantar pra vocês Acorda aquele bebido ali, ó Vamos pagar a conta Não leva esse chão para a sua cidade 061-8413-3048 8-4-13-3048 8-4-13-3048 Ai, acorda, bebo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL